Olá minha gente, aqui quem fala com vocês é o Lucas Luquez e é um prazer estar comandando mais um Papo de Redação, o podcast que repercute as principais notícias do dia aqui no Grupo Folha, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das seis da tarde. E você é o nosso convidado para participar, enviando suas sugestões de matérias, de entrevistas e até críticas aqui para a gente, para o 999715300. Hoje nós teremos aqui informações sobre a pesquisa de opinião a respeito de como o eleitorado daqui de Roraima avalia o governo Lula. Será que foi uma avaliação positiva ou negativa da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva? Vamos falar muito sobre isso já já. Também temos notícias policiais aí, incluindo ações do governo federal contra o garimpo legal, para proteger também o território Yanomami. Tem também aí a apreensão de materiais de contrabando, veículo furtado e ainda uma lamentável ocorrência aqui em que bandidos armados invadiram uma residência, roubam dinheiro e veículo, é meu amigo, infelizmente está virando rotina aqui, lamentavelmente. Então, você é o nosso convidado a ficar até o final da nossa edição. Deixa eu dar as boas-vindas aqui a minha chefe aqui no nosso podcast, Dina Vieira. Seja muito bem-vinda, Dina. Obrigada, Lucas. Vamos nessa. Para falar sobre essa pesquisa que a gente divulgou hoje pela manhã aí com exclusividade, uma pesquisa feita pelo Instituto Inop, que é nosso parceiro já há algum tempo. Essa pesquisa de opinião avaliou aí a opinião do eleitorado roraimense a respeito do governo Lula. E esse levantamento revelou aí que 52,5% dos entrevistados desaprovam a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a maioria aí, né? A maioria. Na avaliação, 41,1% avaliaram o terceiro mandato de Lula como péssimo, 11,4% como ruim e 22,4% como regular. 14,8% avaliaram como bom e apenas 5%, 5,5% como ótimo. Foram mais de 2 mil pessoas ouvidas, 2 mil e uma, para ser mais exato. Pessoas com 16 anos ou mais, pessoas que estão aí votando, que são aptas a votar, nos 15 municípios do Estado. Os municípios aí que mais desaprovou, a maior rejeição foi em Caroebe e a maior aprovação foi no Cantar. Em Caroebe, ele teve aí 68,6% de aprovação e, aliás, de reprovação. De reprovação. E a aprovação foi no Cantar, com 31,5%. No site tem detalhado a idade dessas pessoas, para a gente saber se homens e mulheres, quem mais aprovou. Então, lá está tudo detalhado a pesquisa. Com certeza. Agora, eu particularmente, a análise que a gente faz aqui é meio óbvia, né? Mas é sempre bom ressaltar que o Lula, ele é muito rejeitado aqui em Roraima, né? O Dina, até porque a gente tem esse termômetro aí da última eleição, né? Sim, já era de esperar. Sim, exatamente. Até a surpresa, na verdade, eu acho que é a questão aí das medidas econômicas, de que forma que o governo Lula tem sido recebido aqui. Ele tem feito muitas medidas aí, assim, maior mídia, diria assim, para a população Yanomami, no sentido de acabar com o garimpo legal, né? Que realmente é uma coisa que você tem que aplicar a lei, realmente. E você tem que ter essas ações do governo federal, né? Teve outras ações também, como o hospital universitário, que está aí. Então, são algumas ações e um pouco da impressão que a população de Roraima está tendo. Além, é claro, aí, não estou fazendo campanha aqui para o Lula, evidentemente, né? Só estou realmente contextualizando as ações principais que o governo Lula já realizou aqui, incluindo aí o anúncio de bilhões, 28 bilhões aí do PAC, de uma forma geral, para o estado de Roraima, né? E aí inclui também esse investimento de 100 milhões de reais aí no hospital universitário. Então, são algumas ações que ele tem feito aqui em Roraima, mas que a população ainda... Não sei se isso vai melhorar, né, Dina? Não sei porque é o início do governo Lula ainda. Vamos esperar para ver como é que vai ser a avaliação do povo aqui de Roraima nesse sentido. É, até o final, né, do mandato, se vão... Se vai mudar aí esse pensamento ou se a rejeição vai aumentar, né? Então, a gente aguarda. Pois é, exatamente. A surpresa exatamente foi essa questão. Agora você tem um contexto de ações que o governo Lula está fazendo em um ano e cinco meses, um ano e seis meses, né? E lembrando aí que o rival dele, Bolsonaro, teve aí na eleição passada 76% de votação aqui. Claro que, evidentemente, é uma amostra, né, do universo aí de eleitores aí a partir de 16 anos. Muito obrigado, Dina, pela participação aqui e vamos ver aí como é que vai ser essa política nesse ano e nesses próximos anos aí. Sim, já começando aí um ano eleitoral, né, já estamos aí daqui a pouco em campanha eleitoral e a gente vai ter muito trabalho. Com certeza. Obrigado e até a próxima. Obrigada. Pois é, a gente vai continuar aqui falando de governo federal, né, assuntos federais, na editoria de polícia, né, com a Marília Mesquita, que está aqui. Seja muito bem-vinda, Marília, ao nosso podcast mais uma vez. Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando o nosso papo de redação. E vamos nessa, Marília. Tem aqui três notícias em destaque aqui. A editoria de polícia está um pouco, é, pouco movimentada hoje, né, e uma notícia que a gente tem aqui é um balanço que foi feito pela Casa de Governo a respeito das ações do governo federal realizadas na terra indígena Yanomami para proteger aí o território Yanomami de invasões, né, garimpo legal. E aí você também tem esses dados aí a respeito do que foi feito em maio, né, Marília? Isso. Como você disse, esse balanço é referente ao mês de maio e as ações resultaram aí, foram 173 ações que resultaram na prisão de 11 suspeitos, na destruição de 134 motores e de 43 geradores e na inutilização de 9,3 mil litros de óleo diesel e na apreensão de 7,8 quilos de ouro, além da apreensão ou destruição de 11 aeronaves. O levantamento ainda registra a apreensão de uma submetralhadora .40 entre as 11 armas apreendidas. Durante a ação das forças armadas, também foram apreendidas uma pistola calibre .40, uma espingarda calibre 12 milímetros, um revólver calibre .38, munições para as armas, um colete à prova de balas e além de três rádios para comunicação. As outras seis armas foram localizadas em operações da Polícia Federal, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal, a PRF. A ideia das operações é identificar e destruir a infraestrutura do crime presente no território indígena. Foi instalada em fevereiro a Casa de Governo, vinculada à Casa Civil da Presidência da República, que acompanha e coordena todo esse trabalho. Rapaz, e baita no trabalho, porque você tem muitas armas, muitos equipamentos. Realmente, você tem uma dimensão aí na quantidade de armas, na quantidade de situações, inclusive uma submetralhadora. Submetralhadora, né? Isso. Rapaz, isso aí, você mostra aí o quão perigoso está o território indígena, né? E realmente são ações aí legítimas aí para poder garantir a proteção dos povos indígenas e a Nomame. E vamos acompanhar, com certeza, né, essas operações e desejar com que essas operações se tornam permanentes, como tem divulgado aí o Governo Federal. Lucas, só para finalizar, tem mais um dado aqui. Desde o início dessas operações, já foram realizadas 686 operações de combate ao crime ilegal na terra e a Nomame. Então, é bastante operações, equipamentos de guerra, né, que foram apreendidos. Então, o trabalho aí, estão trabalhando bastante. Com certeza, gente. Realmente, é muito trabalho mesmo. Quem também está trabalhando aí é a Polícia Rotoviária Federal, né? Também está incluindo aí na Casa de Governo, né? Com esse grupo de órgãos federais para combater o carimbo legal. Mas, no caso da PRF aqui, ela apreendeu material de contrabando e até um veículo furtado, né, Marília? Isso. Esse veículo, eles recuperaram esse veículo e apreenderam cerca de 700 peças de roupas sem nota fiscal. Ambas essas apreensões ocorreram aqui no município de Boa Vista e, durante a abordagem a um carro na BR-401, foram encontradas 700 peças de roupas sem nota fiscal trazidas da Guiana. O condutor do veículo informou que o material tinha como destino Manaus, né, a cidade de Manaus, e a ocorrência de descaminho foi encaminhada para a Polícia Federal. À tarde, em abordagem a um veículo Nissan, foi verificado que o mesmo possuía restrição de furto, registrado em abril de 2023, no município de Manaus. O veículo foi apresentado na Polícia Civil. Muito bem, muito bem, e desejar com que essas ações aí se tornem, possam realmente causar essa baixa ao crime, né, de modo geral, né. Também, Marília, uma coisa aqui que está, infelizmente, se tornando rotina é bandido invadir residência, roubar as pessoas, sabe, roubar coisas que as pessoas conquistaram de forma legítima, né. E tem uma ocorrência aqui em que bandidos armados invadiram uma residência, roubaram dinheiro e até um veículo, né. Isso. Esse é o segundo caso registrado nesta semana. Tivemos um registrado na madrugada de segunda-feira. E agora nós tivemos esse, que ocorreu na noite desta terça-feira, dia 4, lá no bairro Operário. A vítima relatou o seguinte, que três bandidos armados, com armas de fogo, chegaram na residência em um veículo Voyagem de Corpreto, invadiram o local e anunciaram o assalto. Eles reviraram a casa, levaram 5 mil reais o veículo das vítimas e um aparelho celular e, em seguida, eles fugiram. Após repassarem as características dos bandidos, os policiais mostraram fotos de criminosos e as vítimas reconheceram como sendo três homens, que a gente, infelizmente, não pode dar o nome deles, mas as iniciais estão lá na matéria. E o primeiro, ele, um desses três suspeitos, ele é conhecido das guarnições policiais pela prática de roubo. E ainda, conforme o relato da vítima, um ou outro envolvido estaria trabalhando há pouco tempo na casa de um vizinho, próximo à casa onde ocorreu o assalto. Como a polícia tem o endereço de um dos criminosos, eles foram até a residência desse suspeito e encontraram a mãe dele conduzindo o veículo Voyage, que teria sido utilizado aí no roubo. Questionada sobre o paradeiro do filho, ela respondeu que havia pego o carro com ele na Praça Germano Augusto Sampaio, que fica lá no bairro Pintolândia, pois o filho dela havia pego o veículo sem autorização no período da tarde. A mulher informou que o filho não possui celular e não tinha como se comunicar com ele e que o tinha encontrado pelo sistema de monitoramento veicular. A guarnição, ela se deslocou até a Praça Germano Augusto Sampaio, mas não localizou esse suspeito. Os policiais entraram em contato com a empresa responsável pelo monitoramento do Voyage para verificar por onde o carro havia passado no horário do roubo e, posteriormente, foi confirmado que o veículo esteve na residência das vítimas. Ao confrontar a mãe desse suspeito, a mulher contou outra versão e disse que havia rastreado o filho. saiu ao encontro do veículo, localizando-o na rua Curitiba, no bairro Nova Cidade, pegou o carro e voltou para casa, não sabendo o paradeiro do suspeito. A equipe fez buscas pelo bairro e encontrou o carro das vítimas na rua Igarapé, também no bairro Nova Cidade. A mãe desse suspeito, ela foi conduzida até a central de flagrantes para prestar mais esclarecimentos e nenhum dos suspeitos foi localizado pela polícia. É, gente, é até difícil acreditar numa desculpa dessa, em que você, uma pessoa hoje, no século XXI, no ano de 2024, a pessoa não tem celular, hein, Marília? Pelo amor de Deus, né? Acontece. Às vezes é usuário de drogas, a gente não pode afirmar, né? É, claro. Mas são várias situações e aí ela deu duas versões e aí teve que se explicar melhor lá para o delegado de plantão, mas assim, fica o registro que a nossa cidade, ela está aí com essa onda de violência, dois casos de invasão de residência, né? De roubo a residências, uma coisa que a gente costumava ver muito pouco aqui e agora dois casos registrados na mesma semana com uma diferença de horas de uma para a outra é algo bastante preocupante. Com certeza. E que a polícia possa investigar, né? E até para ver se tem relação, né, com outro caso, né? E prender logo esses três aí. Com certeza. Eu quero noticiar aqui que eles foram presos. Com certeza. A gente vai ter o maior prazer disso. O problema é que as nossas leis e a própria justiça, né, também não ajudam, né, gente? A gente tem... É fogo. É complicado. É complicado. É melhor a gente não se estressar com os comentários aqui. É, deixa abaixo. Deixa abaixo. Ai, gente. Obrigado, Marília, pela participação. Até uma próxima aqui. Tchau, Lucas. Tchau pra você e até a próxima. Então é isso, minha gente. Esse foi o Papo de Redação de hoje, com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, River Herrera, John Hudson e Adwan Figueiredo. Aqui quem falou com vocês foi o Lucas Luquezzi e quero dar um abraço especial aqui na Joselinda Lotas, nossa colega jornalista que acompanha todos os dias aí o nosso Papo de Redação. E a todos vocês que estão sempre ligados nesse horário, especialmente às seis da tarde, vocês que dão essa carona muito especial aí no nosso trânsito, né? Aproveitar também pra pedir que vocês tenham muito cuidado no trânsito, né? Não se estresse, porque não adianta a gente se estressar, a gente discutir no trânsito, discutir com pessoas desconhecidas que muitas das vezes até tem até uma conduta reprovável, né? A gente nunca sabe com o que a gente tá discutindo. Então não vale a pena, não corra, então chega atrasado devagarinho em casa, né? E fique tranquilo, vai dar tudo certo. E obrigado, gente, obrigado realmente pela companhia de vocês todos os dias aí de segunda a sexta-feira aqui no nosso podcast. Então, também pedir pra vocês, se puderem, sigam as nossas redes sociais, né? A Folha BV está no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube. A Rádio Folha BV está no Instagram e também está no Facebook e no YouTube como Folha FM 100.3. E eu tô no Instagram, arroba Lucas Luquezzi, L-U-C-K-E-Z. Eu também tô no Twitter, tô no Facebook, mas a minha rede social principal é o Instagram hoje, arroba Lucas Luquezzi. Muito obrigado, minha gente, a gente volta amanhã, se Deus quiser.